Essa é uma declaração de amor Pra todas mamães do Brasil Essa é pra você, mamãe Todo mar tem um leito Toda mulher tá a seu peito Pra mamentar o seu filho, que é o mesmo Uma gravidez, a uma luz Teu nascer te conduz E uma criança desperta pra mim Um tempo que não é nada Se comparado a você Dormigo naquela sombra Eu quero estar com você Um tempo que não é nada Se comparado a você Dormigo naquela sombra Eu quero estar com você Olha, se não tá Não é pra te esquecer Olha, se não tá Não quero te perder Olha, se não tá Não é pra te esquecer Olha se não tá, não quero te perder O pega que pegou todo amor de verdade Me traga, por favor, toda felicidade O pega que pegou todo amor de verdade Me traga, por favor, toda felicidade Olha se não tá, não dá pra te esquecer Olha se não tá, não quero te perder Olha se não tá, não dá pra te esquecer Olha se não tá, não quero te perder O tempo que não é nada se comparado a você Domingo naquela sombra eu quero estar com você O tempo que não é nada se comparado a você Domingo naquela sombra eu quero estar com você Olha se não tá, não dá pra te esquecer Olha se não tá, não quero te perder Olha se não tá, não dá pra te esquecer Olha se não tá, não quero te perder Pega no que passa